O Parlamento Europeu adotou uma nova diretiva sobre as cartas de condução. 339 votos a favor, 240 contra e 37 abstenções. Foi aprovada a carta digital e os Estados-membros podem exigir testes médicos para a emissão e renovação das licenças. 14 Estados-membros já introduziram exames médicos obrigatórios. Apesar de ser possível exigi-los, foi dada luz verde à autoavaliação da aptidão. A norma estabelece também que as cartas de condução são válidas durante 15 anos para motociclos e carros. Já para camiões e autocarros são cinco anos. O Parlamento rejeita a proposta da comissão e não reduz a validade da carta para os mais velhos. Isto para evitar a discriminação e garantir o direito dos idosos à liberdade de movimento e à participação na vida econômica e social. Os condutores inexperientes terão de passar um período experimental mínimo de dois anos. Durante esta fase, poderão ser aplicados limites mais apertados nos níveis de álcool e multas mais pesadas para a condução arriscada. O Tribunal Supremo da Irlanda do Norte decidiu que uma lei do Reino Unido que poderia conceder imunidade condicional contra ações judiciais a autores de atos de violência viola a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. A legislação visava proibir futuras ações jurídicas contra pessoas, incluindo ex-soldados, acusadas de crimes durante o conflito que assolou a Irlanda do Norte durante décadas. O caso tinha sido apresentado por vários familiares de vítimas de violência na região. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou na terça-feira à Arábia Saudita para discutir com o príncipe herdeiro do reino a troca de prisioneiros de guerra entre a Ucrânia e a Rússia e um possível plano de paz. O príncipe saudita tem procurado posicionar-se como um potencial mediador para pôr fim à guerra na Ucrânia, apesar de Riad permanecer alinhada com a Rússia no que diz respeito a políticas energéticas. Zelensky escreveu nas redes sociais que no passado a Arábia Saudita contribuiu para a libertação do povo ucraniano e que por isso acredita que esta reunião trará bons resultados. Na região de Zaporizhia, o exército ucraniano esforça-se por fazer recuar as forças russas, apesar de a escassez de munições. De acordo com as tropas de Zelensky, foi criada uma nova linha defensiva para travar os tanques da Rússia na região. Entretanto, a Força Aérea Ucraniana afirmou na terça-feira ter abatido 10 aviões de guerra russos em 10 dias, entre eles nove dos melhores caça-bombardeiros e o avião de vigilância raro Beriev A-50. Também na terça-feira, o presidente ucraniano deslocou-se até a Albânia, naquela que é a primeira visita ao país desde a invasão russa, para participar na segunda cimeira Ucrânia-Balcãs que se realiza esta semana. Os primeiros ministros dos países do grupo de Visegrado, que junta a Polónia, a Chequia, a Eslováquia e a Hungria reuniram em Praga e afirmaram ter chegado a um consenso sobre duas questões. O ataque da Rússia à Ucrânia foi uma grave violação do direito internacional e a necessidade de ajudar Kiev. Mas os países divergem quanto à forma como essa ajuda deve ser prestada. A Eslováquia e a Hungria apenas garantem a ajuda humanitária. Dezenas de pessoas reuniram-se em Praga para protestar contra os primeiros ministros da Eslováquia e da Hungria levaram bandeiras checas, ucranianas e da União Europeia. A situação de fome e desespero piora de dia para dia em Gaza, sobretudo em Rafa, onde está concentrado um milhão e meio de pessoas. Apesar do Tribunal Internacional de Justiça ter exigido a Israel há cerca de um mês que tomasse as medidas necessárias para melhorar a situação humanitária, várias organizações como a Unicef, a Cruz Vermelha e a Oxfam reiteram que as condições só têm vindo a piorar. O Egito, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e França lançaram por via aérea toneladas de ajuda humanitária em Rafa e Khan Yunis, mercadorias que normalmente passariam pelo posto fronteiriço de Rafa, obrigando centenas de palestinianos a tentarem recolher a ajuda que caía do céu. Para a Human Rights Watch, Israel está a cometer atos de punição coletiva, que equivalem a crimes de guerra, pode ler-se num comunicado. Entretanto, Israel e o Hamas desmentiram a possibilidade avançada pelo presidente norte-americano de um cessar-fogo temporário na faixa de Gaza já nos próximos dias. Joe Biden disse no início da semana que acreditava que a pausa nas hostilidades poderia ser acordada até à próxima segunda-feira e que não haveria conflito durante o ramadão por forma a poder retirar todos os reféns. O chefe da divisão política do Hamas em Gaza, Bassem Naim, garantiu que não foi recebida nenhuma proposta de cessar-fogo. No terreno, os militares israelitas têm estado a operar na zona de Zeytun, na cidade de Gaza, durante a última semana, onde afirmam ter encontrado terroristas e localizado armamento. Os três italianos que estavam em cativeiro desde maio de 2022 no Mali aterraram esta terça-feira em Roma. Tinham sido libertados há poucas horas e foram recebidos num aeroporto pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Segundo o governo italiano, o casal com cerca de 60 anos e o filho na casa dos 40 estão de boa saúde. A família tinha sido raptada por um grupo ligado à Al-Qaeda quando estava em casa em Kutiala, no sul do Mali. Era lá que os três viviam há vários anos. Faziam parte de uma comunidade de testemunhas de Jeová que estava bem integrada. O executivo italiano diz que a área onde o sequestro aconteceu está infiltrada de jihadistas. Esta quarta-feira, a Bitcoin ultrapassou a marca dos 60 mil dólares, cerca de 55 mil euros. Este valor não era alcançado desde novembro de 2021, altura em que a criptomoeda atingiu um máximo histórico nos 68 mil 991 dólares. Desde o início do ano, a Bitcoin já subiu 43%. Este crescimento terá sido impulsionado pelo facto de, em janeiro, o regulador norte-americano SEC ter autorizado o lançamento de fundos negociados em bolsa, conhecidos como ETF. As renas podem desempenhar um papel importante no combate aos efeitos das alterações climáticas, ajudando a abrandar o aquecimento das regiões polares, como o extremo norte da Finlândia. Ao pisar a floresta e comer a vegetação, estes animais impedem o crescimento dos arbustos e compactam a neve. Segundo um cientista, podem até ajudar a manter o solo congelado durante todo o ano. O problema é que as renas estão a ficar sem comida devido à desflorestação. A Finlândia encontra-se assim num impasse, dividida entre duas tradições. A indústria da madeira, vital para a economia do país. E a criação de renas, uma atividade igualmente importante. Uma mensagem numa garrafa. Foi o que Dário Grande, um residente de Bacoli, no sul de Itália, encontrou um dia enquanto passeava na sua praia preferida. E o mar enviou a Dário uma mensagem inesperada das Ilhas Baleares, escrita por uma criança de 11 anos. Uma carta sobre vida e paixões. Quis o destino que, após uma longa e perigosa viagem, a garrafa chegasse às mãos de alguém que soubesse apreciar o conteúdo. Eu, ao mar, espesso cerco de respostas. Arribar a ler uma letra de um bambino, como se o mar me houvesse dado uma resposta forte. Há um mensagem bem claro, escrito de um bambino de 11 anos. E, portanto, esta coisa me amava muito emocionado. Graças à cobertura mediática das televisões e jornais espanhóis, Dário conseguiu entrar em contato com os pais da criança. Para Dário, as amizades que começam com uma mensagem numa garrafa estão destinadas a adorar. A minha esperança é aquela, um domingo, de ir lá, a Mallorca, de encontrarlo, de ligar a mão e contar o que é a minha vida, a minha terra, que provavelmente é muito similar à sua, com os mesmos cores, os mesmos paisagens, o mesmo mar. Os Daft Punk, a lendária dupla de música eletrónica, são as novas estrelas do Museu Madame Tussauds, de Nova York. Tal como as suas personagens, as figuras de cera dos elementos da banda francesa estão cobertas com réplicas de smokings e capacetes que tanto os caracterizam. As figuras de cera assinalam um marco significativo na carreira dos Daft Punk, que este ano celebram o décimo aniversário do seu álbum vencedor de um Grammy, Random Access Memories.